Carnaval de ofertas do Central Shopping Campinas. Procure as lojas participantes até 50% de desconto. Moda feminina, checkmate tem blusinhas a partir de R$ 19,00. Pink fashion com lindos bores, shortinhos, peças a partir de R$ 49,90. Capraelas tem sainhas, blusas a partir de R$ 39,90. Pra você ficar ainda mais linda, a Sabrina tem cosméticos, perfumaria e presentes com excelentes preços. Chique dessa com massagens, limpeza de pele, design de sobrancelha a partir de R$ 20,00. E pra criançada, irmãs riborne com as lindas bonecas e iguaizinhas aos bebês. Central Shopping Campinas, entradas pela Costa Guiar 468 e Ferreira Penteado 389. WhatsApp 981 18 11 16. Carnaval de ofertas do Central Shopping Campinas.